Música O professor de direito, Hendrick Vieira Rodrigues, de 35 anos, teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele é acusado de matar a estudante Suênia Souza Farias, de 24 anos, por não aceitar o fim do relacionamento conjugal com a jovem. Após assassinar Suênia, Hendrick se entregou à polícia e confessou o crime. A 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas deve encaminhar o inquérito à justiça ainda amanhã. O resultado da perícia é aguardado a fim de auxiliar na conclusão das investigações. O professor deve ficar preso até o julgamento. Música